Quero começar perguntando justamente esse ponto. A gente sabe que muitos aliados do governo Lula, muitos aliados da própria ex-presidente Dilma, falam realmente, chamam Temer de golpista. Faz sentido o presidente da república agora continuar falando isso? Começa com o deputado Kim Kataguiri. Não faz o menor sentido, primeiro, porque é mentira, né? Não foi golpe nenhum. Você passou pelo Congresso Nacional, você teve o crime, você teve a chancela e o rito definido pelo Supremo Tribunal Federal, teve o processo julgado pelo Senado com o presidente do Supremo Tribunal Federal, presidindo o processo. Então, primeiro, é mentira. Tanto é mentira que o próprio PT chama praticamente 20 ministros que foram a favor do impeachment para fazer parte do seu governo. Chama o próprio Geraldo Alckmin, vice-presidente da república, que foi a favor do impeachment, para fazer parte do governo. Então, peraí. Teve um golpe de estado, a democracia foi atacada, teve uma ruptura democrática. Em vez de se punir os golpistas, você chama ele para fazer parte do seu ministério? Essa narrativa, obviamente, é política, né? Obviamente é política, né? Porque você não chama para ser seu ministro um sujeito que você considera golpista, que votou a favor do suposto golpe. Então, claramente, é um discurso político que desgasta Lula dentro da Câmara dos Deputados e que é uma notícia falsa. Inclusive, hoje, eu protocolei uma representação contra o Lula. Na própria procuradoria, que eu tenho chamado de Ministério da Verdade, a procuradoria que diz que não pode espalhar desinformação sobre políticas públicas e etc., contra o Lula, por essa desinformação, ele mente quando fala que entregou o Brasil sem fome, entregou com 11,2 milhões de famintos. Isso sem contar o governo Dilma, que ele finge que não existiu, que já entregou com 25 milhões de famintos. Ou seja, essa narrativa de golpe não se sustenta. Deputado Bongás, quero te ouvir sobre esse assunto também. A verdade vos libertará. Nós precisamos ser transparentes. Todos nós sabemos que foi o golpe. Qual foi o crime que a presidente cometeu? A pedalada fiscal? Na época, os deputados diziam que era o conjunto da ópera. Bom, deputado Kim Kataguiri, quero agora continuar com você, agora fazendo esse questionamento, ainda sobre a fala de Lula com relação a Michel Temer. Isso pode afetar, de alguma forma, na sua avaliação, com relação a acordos, com relação a alianças, a aliança do PT com o MDB, por exemplo, levando em consideração, como o senhor mesmo falou, uma vez que o MDB tem três ministérios e o PT também está tentando formar, nesse momento, a base de apoio no Congresso. Qual que é a sua avaliação? Mas é claro que isso afeta, né? O MDB votou a favor do impeachment. Se foi golpe, por que tem membro do governo, por que tem ministro de Estado que votou a favor do impeachment, que na visão deles é um golpe, fazendo parte do governo? Então, quer dizer que o Supremo Tribunal Federal, na visão do PT, validou um golpe? Essa é uma pergunta que eu gostaria que o deputado Bongás respondesse. Então, o Supremo foi criminoso, validou um golpe de Estado? Deve haver uma representação criminal contra eles, contra os parlamentares que votaram a favor do impeachment? Porque golpe de Estado é crime, né? É isso que eu quero saber. É óbvio que não vai ter, porque eles sabem que não foi. E qual foi a fake news que nós divulgamos durante o impeachment? Não se pode também jogar uma acusação leviana sem citar o fato concreto, né? E mais do que isso, que queriam... Olha o discurso. Queriam derrubar a Dilma porque o Congresso não queria erradicar a pobreza? O que é isso? O Congresso virou vilão de revista de quadrinho? Tentar conquistar o mundo. E, ó, meu Deus, quero manter as pessoas pobres. E porque não queria aumentar salário mínimo? É uma narrativa, assim, que não se sustenta, não para de pé de nenhuma maneira, né? Então, afeta, sim, a relação com a Câmara dos Deputados. Boa parte dos deputados, hoje, que fazem parte da Câmara, apoiaram o impeachment, não consideram que foi golpe. E digo mais, o PT foi e está sendo guloso demais na sua distribuição de ministérios, com 24 ministérios ou para o PT ou na cota pessoal do Lula. E isso tem feito com que, hoje, o PT tenha minoria dentro da Câmara dos Deputados. Deputado Bongás, eu repito agora o mesmo questionamento para o senhor. Esse discurso de Lula de chamar Michel Temer de golpista pode afetar em alguma aliança com o MDB, levando em consideração, eu repito, que o MDB tem três ministérios no governo Lula e Lula ainda tenta formar uma base de apoio também para o Congresso. Quem, se o Supremo Tribunal Federal fez o rito constitucional, a votação foi do Parlamento. E o Parlamento é que cometeu o golpe. E os deputados foram tão fortes a favor do golpe nas questões da vida do povo brasileiro, que quando o Temer, golpista, assumiu, vocês, deputados, a primeira coisa que fizeram foi votar com ele para fixar um teto de gastos para não investir na saúde. Foi concordar que acabasse com o reajuste do salário mínimo acima da inflação, que fez a economia ficar ruim e o povo ficar pobre. Não sei se que votaram. Deputado Kim, o senhor concorda? Eu discordo completamente. Primeiro que eu não votei nada, viu, Bongás? Eu não era deputado, mas eu votaria com muito orgulho o teto de gastos, a reforma trabalhista, que gerou dois milhões de empregos, votaria o investimento para a primeira infância, que o PT não fez e que o governo Temer fez, com o programa Criança Feliz, com a ampliação dos CRAS, dos centros de referência de assistência social, a diminuição do preço da comida, que é a inflação do governo Dilma. Vamos lembrar do preço da gasolina no governo Dilma, vamos lembrar o preço do supermercado do governo Dilma, vamos lembrar a afirmação do governo Dilma de substituir carne por ovo, a baixa na taxa de juros, o aquecimento da economia que você teve. A pior crise da história do país foi durante o governo Dilma, foi durante os dois mandatos do governo Dilma, pior até do que o período da pandemia. Então, não se sustenta isso de que foi uma grande destruição para os mais pobres, de que foi um grande prejuízo para os mais pobres. Não, a miséria diminuiu durante o governo Temer. A desigualdade social diminuiu durante o governo Temer. A inflação diminuiu durante o governo Temer. O desemprego diminuiu durante o governo Temer. Então, a narrativa não se sustenta. Vamos trabalhar com a verdade? Essa é a verdade. Esses são os fatos. Cavalo. O capeta já ofereceu os seus serviços para você em algum momento? O sentimento de culpa de estar gerando um desgaste porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política, fui eu, não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, das pessoas me colocarem como colocarem o Monark, como nazistas e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem para... Para perder o pai. Para perder o pai. O que é, hoje, o seu maior medo?